E um valeiro proveniente de São Vicente afundou-se hoje na Baía do Porto Novo com oito tripulantes a bordo. A causa do afundamento terá sido devido a danos no fundo da embarcação, segundo a Polícia Marítima. Os ocupantes do IAT foram detidos pelas autoridades policiais para identificação. De acordo com o delegado marítimo Miguel Gomes, o incidente terá acontecido por volta das 7h30 da manhã, envolvendo um valeiro que afragou na Baía do Porto Novo, acabando por se afundar devido a danos no fundo da embarcação. Logo cedo, de volta das 7h30, não tive informação da Polícia Marítima que um valeiro tinha afragado ali nas Baías, inclusive vai parar na praia de Armazém. Prontamente ele foi socorrido por alguns botes que estavam na proximidade, a conseguir resgatá-lo, mas a verificar que ele tinha causado danos no fundo da embarcação. Então ele meteu a água, no momento em que estava a rebocar-lo para o caixa, ele acabou por afundar. E a situação, neste momento, ainda nunca consegui apurar nada. Não utiliza fazer levantamento da situação e natureza desse espaço onde é que ela afundar, para não poder saber o que é que é que pronto, tramos que não poder bem seguir. Segundo a Polícia Nacional, na embarcação supostamente proveniente de São Vicente, encontravam-se oito pessoas, sendo uma da nacionalidade capo-verdiana, que pilotava o IAT, três ganenses, dois camaroneses, um guinense e um senegalês. Até o momento da realização desta peça, os oito tripulantes do veleiro, afundado nas águas do Porto Novo, encontravam-se detidos na Esquadra da Polícia Nacional para identificação.